Fala aí galerinha, beleza? Bom moçadinha, estamos aí de novo, desta vez estou aqui no Discord, né? E eu vou falar um pouquinho aí sobre os peixes dos inscritos capturados durante a semana, né moçada? Todo sábado a gente faz um videozinho aí pra vocês. E durante essa semana aí tá ocorrendo o 4 de julho, né? O evento aí do Fishing Plante e o pessoal tá aproveitando, né? Então vamos lá. O Fernando Liveira capturando aqui um robalo riscado histórico de 13,782 gramas, bem legal, né? O Dorfes também tá nessa com um robalão branco histórico também de 9,955 gramas, top demais, né? O Vladimir Pudim capturando aqui um Pomox Anulares histórico de 1,57 gramas, bem legal esse peixe aqui, bem legal demais. O Gab, o Gab capturando aqui um Garde Nariz Longo Único lá de Carolina do Norte, né? Que legal, esse peixe é muito da hora também, 8,694 gramas. O Gab também pegando um Ictiobus louco, bichão, conseguiu pegar aqui um de 5,843 gramas. Que peixe feio da pega, hein? O Vladimir Pudim desta vez está pegando um Pirarucu de troféu de 84,353 gramas, bem legal, né? O Cris, o Cris pegando aqui as pernas, não tá aguentando o peso do bicho. Pegando um tubarão de cabeça chata de troféu de 197,794 gramas, grande pra caramba, hein? Parabéns pela captura aí, parabéns pela captura aí, o Cris. O Lucas, também vamos lá ir pegando, vamos ver se enjoa mesmo, pegando o esturjão lá da Califórnia, bem legal, né? Tá aí o mascote também com esturjão de lago de 23,697 gramas. O Rodrigo SP com uma baita carpa, 45,312 gramas, muito grande essa carpa espelho única, hein? Que da hora, que da hora, realmente é muito grande e muito bonita, né? O Gab tá pegando aqui um bagre de cabeça achatada, 4,897 gramas, bem legal o peixe também. O Fernando Oliveira, desta vez com uma truta Steelhead única, essa truta é bem legal, hein, moçada? Muito legal essa truta aí. O Cris, o Cris pegando um spot bass de 743 gramas, bem legal. O Cris pegando um outro tubarão de cabeça chata de troféu de 198,500 gramas, também gigantesco, gigantesco, top 15, hein? Que da hora, parabéns pela captura aí, Cris. O mascote, o mascote também tá pegando peixe histórico e desta vez ele pegou um robalo riscado de 12,499 gramas, bem legal, né? O Alberto, o Alberto pegou um asp único de 7,330 gramas, bem legal. O Caio Estrada, com seu primeiro troféu do tubarão cabeça chata de troféu de 182,359 gramas, grande pra caramba também. O Teuzinho, o Teuzinho com uma printzinha só pra não deixar de aparecer no vídeo, aí é bonito, hein? Lúcio Miscarado Golem, que peixe feio da pega, mas é muito legal pegar esses peixes aí, hein? 39,757 gramas é o peixe do Teuzinho. Beleza, moçada? Tá aí, então, os peixes capturados durante a semana pro pessoal que postou aqui. Muito obrigado a todos vocês. Desejo a todos, então, um bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aí. Valeu, moçada? Então é nóis, hein? Fiquem todos com Deus.